Sequências lógicas, uma das matérias mais legais para você estudar, porque tudo que você precisa para poder fazer é da tua percepção. Ah, Felipe, mas eu não tenho a percepção muito boa. Calma, é só continuar comigo aqui. Lembrando que a folha que eu vou fazer está aí na descrição, em PDF, para você poder baixar, e todas essas questões são de concursos. Número 1. Sobre o valor de X na sequência numérica 6, 7, 10, 15, 22X, poderemos dizer que X é... Bom, o que a gente pode observar aí? Do 6 para o 7, a gente observa que pulou 1, sim ou não? Do 7 para o 10, a gente observa que pulou, somou, 3. Assim como do 10 para o 15, 5. Assim como do 15 para o 22, quem? 7. Opa, o que está acontecendo? Soma 1, soma 3, soma 5, soma 7. Então, o próximo aqui vai somar quem? Concorda que está indo sempre com os números ímpares? Então, o próximo soma 9. Então, quem é o valor de X? Qual o valor de X? 22 mais 9, que é quem? 31. Tranquilo? Vamos para a próxima? A próxima diz assim. Número 2. A sequência seguida é composta por números que representam uma sequência lógica. Temos aí as sequências, eu já falo sobre ela. Dessa forma, o próximo número dessa sequência, imediatamente posterior ao número 26 é igual a... Que é esse próximo número aqui, né? Vamos analisar essa sequência aí. 2, 2, 4, 6, 10, 16 e 26. Poxa, do 2 para o 2, pulei 0, né? Do 2 para o 4, pulei 2, aí depois do 4 para o 6, pulei 2 também, aí depois do 6 para o... Talvez não seja a mesma lógica que a gente usou anteriormente. Mas você pode analisar o seguinte. Se liga só. Se eu somar esses dois caras aqui, vai dar justamente o próximo, que é 4. Da mesma forma que se eu somar esses dois aqui, dá o próximo, que é 6. Ou seja, eu posso pegar aqui 2 mais 2, que eu sei que vai dar 4. Eu posso pegar aqui 2 mais 4, que eu sei que vai dar 6. Então, a lógica basicamente é essa, né? Aqui, 4 mais 6 dá 10. 6 mais 10 dá 16. 10 mais 16 dá 26. Percebeu? Sempre somar e o resultado vai ser o próximo. Então, 16 mais 26, a soma desses dois caras aqui, ó. Concorda comigo que vai ser o próximo? Sim ou não? 6 e 6, 12. 12 com 10 mais 20, 42, ó. Letra D. Falou? Vamos para a terceira questão. A terceira questão é o seguinte, ó. Deixa eu botar ela aqui assim. Terceira questão. Os números estão dispostos em sequência lógica, né? Temos eles aqui. Nessas condições, a soma entre os dois próximos números dessa sequência é... Vamos pensar comigo, olha só. A gente pode fazer o mesmo padrão que a gente fez lá na primeira, né? Então, analisa, ó. Do 0 para o 5, somei 5. Show. Só que aí, ó, eu não somo 5 para o próximo. Eu multiplico por 10, tá? Eu somo 45, enfim. Já dá uma quebrada boa, percebe? Se afasta muito do número 5 aí. E aqui, ó, já vem para o 5 de novo. Caraca! E se a gente pensar da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho 5, mas aqui também. E se eu vier desse 0 aqui para esse 5 aqui, ó. Olha lá, ó. Desse 0 para esse 5 aqui, ó. Do 0 para o 5, somei 5. Sim ou não? Eu pulei quantos números? Pulei 2. 2 números aí na sequência, né? Pulando 2 números, ó. Vindo aqui para o 5. Somo 5. Pô, e se eu pular mais 2 números aqui? Eu vou chegar ao 10, ó. Então, somo 5 de novo. Pô, bateu certinho, ó. Casou perfeitão. Do 10, pulo 2 números. 15. Que lindo. Peguei a lógica. Percebeu? Então, é só você analisar, filhão. Com calma, sem pressa. E fazer muitos exercícios para poder ir ficando bom nesse negócio aí. Então, o próximo aqui, né? Pulando 2 números, obviamente. Aqui, ó. Pulei esse, pulei esse. Esse cara aqui seria mais 5. Só que a questão não quer. A questão fala. Nessas condições, a soma entre os dois próximos números. Ou seja, a gente precisa desse cara e desse cara. Vamos analisar, então, ó. Esses dois aqui. Pela mesma lógica, eu vou pegar um número qualquer. E vou, ó. Pular 2. Show, ó. Do 5 para o 10. Somei quanto? Somei 5. Sim ou não? Do 10, ó. Pulei 2. 45 e 10. Caí no 15. Ó lá. Somei 5. Do 15. Pula 2. 15 mais 5. Vai ser quem? 20. Pronto. Descobri já o primeiro número. Agora só falta esse cara aqui. Simples, ó. Eu vou pegar agora o 50, ó. E vou pulando 2 também. Vamos ver. 50. Pulei 2, ó. 45. Opa. Agora eu já não estou mais falando 5, concorda? Mas sim, ó. Subtraindo. 50 para o 45. Subtrai 5. Vou botar aqui, ó. 45. Pulei 2. 40. Opa. Subtrai 5 de novo. E 40. Pulei 2. Cai aqui. Subtrai 5. Vai dar quem? 35. Acabou. Então, os números que a questão quer que eu some são quem? 20 mais 35, que a conta é muito difícil. Dá o resultado de 55. Vamos lá na letra A. Tranquilo, vamos lá assim. Vamos para a próxima? Questão 4. Questão 4 fala assim, ó. Observe que é uma relação entre os dois primeiros grupos letras apresentados abaixo. A mesma relação deve existir entre o terceiro e o quarto grupo, que está faltando. Então, ó. Temos aqui. Depois, considerando que as letras K, Y e W não pertencem ao alfabeto oficial usado, o grupo de letras que substituiria corretamente o ponto de interrogação é... Essa questão é anterior a 2010, né? Provavelmente. Vamos lá. Temos aqui, ó. D, F, G, J está para H, J, L, O, assim como M, O, P, S está para o quê? Vamos analisar. Vamos analisar primeiro as primeiras letras, sim ou não? Do D para o H... A gente pula quantas letras? D, E, F, G e a próxima é o H. Então, pulamos essas três letras. Concorda comigo? Então, se aqui é M, a próxima palavra lá tem que pular três letras e começar com aquela letra. Então, ó. M, N, O, P. Então, aqui começa com O, Q. Lindo. Por que é lindo isso, Felipe? Por que, filhão? A gente analisa aqui, ó, que a letra A não é, a letra D não é e a letra E também não. Porque só a B e a C começam com a letra Q, sim? Só que você percebe aqui que B e C são quase idênticas, ó. Q, S, T. Q, S, T só muda a última letra. Ou é V ou é X. Então, adivinha? Eu vou analisar agora, ó. Da última dessa para a última dessa, ó. Do J para o O. J. Ele fala que não tem o K, nem o Y, nem o W, né? Então, é J, K, para a gente. Só que não para essa questão. J, L, M, N, O. Olha lá, ó. Pulei três. Então, eliminando o K, né? A questão diz isso. Pulo três letras, chego à próxima. Lindo. Então, aqui do S, ó. S, T, U, V. E a próxima é quem? X. Olha lá. Começa com Q, termina com X. Olha que coisa bonita. Acabou. Vamos para a próxima? A quinta questão diz aqui para a gente, aí. A quinta questão fala assim, ó. A seguinte sequência de palavras foi escrita obedecendo a um padrão lógico. Pata, realidade, tucupi, voto e interrogação. Considerando que o alfabeto é o oficial, a palavra que, de acordo com o padrão estabelecido, poderia substituir o ponto de interrogação é... Vamos pensar assim. Sequência de palavras, a gente tem sempre que analisar um monte de coisas para poder tomar uma conclusão. Então, ó. Eu tento analisar a quantidade de letras, quantidade de vogais, quantidade de consoantes de uma para a outra, quantidade de sílabas, com qual letra começa, com qual letra termina, enfim. Analisando isso, você vai perceber e concordar comigo que... Pata termina com A, realidade com E, deixa eu até, ó, deixar em evidência, ó. Tucupi com I e voto com O. O que é isso? Isso são as vogais, sim ou não? Então, A, E e O, então, com certeza que a próxima terminaria com U. Qual é a única alternativa que termina com U? Xampu, a letra D. Tranquilo? Caraca, Felipe, mas é fácil assim? Não, né, filhão? Depende de questão para questão, né? A lógica muda. Vamos fazer uma outra dessa aí, de sequência com palavras, para a gente entender? A sucessão seguinte de palavras obedece a uma ordem lógica. Escolha a alternativa que substitui X corretamente, ó, Rã, Luiz, Meio, Parabelo e X. Esse X é o que a gente quer. Vamos analisar aquele padrãozinho que eu já te falei, ó. Quantidade de letras, quantidade de vogais, de consoantes, qual letra começa, qual letra termina, quantidade de sílabas, enfim. Um monte de coisa a gente pode terminar, ou melhor, analisar aí nessas palavras. Se você analisar direitinho, a gente pode perceber o quê, ó? A lógica que a gente usou anteriormente já não serviria para essa questão. Porque a última letra, ó, já não é mais aquele esqueminha de A, E, O, U. Porém, vê as vogais. Rã tem uma vogal só, o A. Luiz tem duas, o U e o I. Meio tem três. Opa, acho que eu estou pegando a lógica. Um, dois, três, quatro, prepara a Bela. Então, a próxima aqui, a vogal, a quantidade de vogais, vogal dizendo, da palavra X, que substitui aqui o X, tem que ter cinco vogais. Qual é a única palavra aqui dentre as opções que tem cinco vogais? Essa aqui, ó. Vamos lá na letra D. Sibipiruna. Tranquilão? Vamos para a próxima questão. Essas duas questões aqui são um pouquinho mais complicadas. De fazer? Não. Só de perceber o que tem que fazer. Vamos lá. Número 7. Assinado a alternativa que completa a série seguinte. J, J, A, S, O, N, D. E a interrogação. Vamos pensar da seguinte forma. Se a gente somar, por exemplo, vamos ver quantas letras está pulando. Do J para o J não pula nada. Do J para o A já pula um monte de letras aí. Depois do A para o S, pula um monte também e tal. Então, meio que não é por aí. Vamos tentar pensar de outra forma. Será que essa sequência aqui, ó, de letras, aparece em algum lugar da nossa vida? Em algum lugar do nosso cotidiano? Onde a gente vê isso aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Vamos pensar assim, filhão. Onde você vê J, J, depois um A, depois um S, um O? Nos meses. Concorda comigo? Por isso a questão é tão difícil. Porque você precisa entender e perceber isso aí. Ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A interrogação é quem? Janeiro, né? Inicia-se um novo ano. Questão difícil pra caramba. Número 8. Mas perceber, né? De fazer, mole, mole. Só perceber que é difícil. Que são assim essas questões. Número 8 diz. Observe que no esquema seguinte, a disposição das figuras segue um determinado padrão. Temos um padrão aqui. De acordo com o tal padrão, a figura que completa a série é... Vamos lá, filhão. Aqui pra baixo eu tenho a alternativa até a E, né? Vamos analisar então, ó, essas figuras aí. Deixa eu botar aqui assim, ó. Show. O que nós temos, ó? Você percebe que eu tenho um negócio mais ou menos assim, ó. Assim ou não? Certo? E aí às vezes tá pintado de preto, às vezes não tá pintado de nada e tal. Tá em branco. Eu vou chamar, ó, de 1, 2 e 3. Esses pedaços aí. Vamos analisar o que que tá acontecendo? Vamos analisar assim, ó. Deitado. Certo? Você pode tentar analisar em pé também e tal, mas eu vou tentar analisar deitado pra ver o que a gente chega. Vamos pegar essa parte aqui mais externa aqui, assim. Concorda que nessa figura aqui, nessa primeira aqui, ó, ela tá preta. Na segunda aqui, ela tá preta de novo. E na terceira, ó, ela continua preta. Pô, Felipe, mas aí tá tudo preto na terceira. Por quê, filhão? Porque todas as outras foram pintadas de preto. Mas eu quero que você analise só esse pedaço que eu chamei de um aqui. Então, ó, preto, preto, preto. Ou seja, se manteve, né? Da primeira até a última da mesma cor. Pô, show. Será que isso vai acontecer sempre? Vamos analisar aqui, ó. Branco, branco, branco. Caraca, se manteve. Perfeito. O padrão eu já peguei. Desse primeiro aqui. Então, aqui, ó, na interrogação, com certeza teremos aqui, ó. Branco, branco. Aqui vai ser branco. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Nossa resposta. Vamos botar ela aqui assim, um pouquinho maior. Se você quer. Vai ficar mais fácil de ver. Então, ó, esse cara aqui de fora, ó, que eu chamei de um, só pra poder chamar de alguma coisa, é branco. Sim ou não? Falou. Vamos analisar agora o 2, ó, que tá um pouco mais ao centro, né? Um pouco mais pra dentro. Aqui, ó, nessa primeira sequência, nessa primeira figura, melhor dizendo, ele é branco. E depois? Tá em branco de novo e depois mudou. Ficou preto. Opa. Então, ó, ele mantém nas duas primeiras e na terceira ele muda. Será que isso vai acontecer de novo, ó? Preto, preto, branco. Lindo. Perfeito. Peguei a lógica de novo, ó. Branco, branco. Aqui ele tem que ser preto. Então, ele vai ser, ó, pintado. Vai ser assim, ó. Tranquilão? Tá comigo nesse negócio aí? Show? E aí, a gente tem que descobrir agora o último aqui, né? Que é essa bolota do meio, ó. Que eu chamei de 3. Preto, branco, preto. Vou tá alternando, ó. Branco, preto, branco. Então, preto, branco. Aqui tem que ser preto. Perfeito. Então, filhão, moral da história. Olha, nós teremos só a parte do entorno aí, melhor dizendo, né? Branca e todo o resto pintado de preto. Isso aí acontece lá na letra B. Show? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. Até o próximo. Abração. Fica com Deus. Beijo.